O Cidadania está de volta ao vivo do Litoral Norte, aqui da casa da TVE e da FM Cultura, em Capão da Canoa. E neste segundo bloco nós vamos falar sobre saúde, recriação. Amanhã vai acontecer aqui no Litoral Norte a décima travessia Sesc, Torres Tramandaí. São mais de dois mil atletas que vão percorrer 81 quilômetros entre as duas cidades. Quem vai falar comigo agora é a coordenadora de recriação do Sesc RS, Melissa Stoffel. Boa tarde, Melissa. Boa tarde, boa tarde. Melissa, são mais de dois mil atletas, é o número recorde de inscritos. Quais são as categorias? Bem, as categorias dentro da TTT, como nós chamamos da travessia Torres Tramandaí, na verdade, ela se divide por equipes. As equipes podem ser em octetos, quartetos, duplas e temos as pessoas individuais, os atletas individuais que fazem a grande loucura de correr os 81 quilômetros sozinhos. Então, esse é o grande diferencial que neste ano, em especial, tem um grande recorde de participantes. Só no individual nós temos 142 atletas que vão fazer essa loucura de 81 quilômetros. E por que é uma loucura fazer sozinho, ao contrário de em dupla, o grupo? É que, na verdade, a maratona em si, que é a grande prova do atletismo, tem 42 quilômetros. E essa tem esse diferencial. Mas a gente brinca que é uma loucura, são atletas que estão preparados, já fizeram essa prova outras vezes, não são pessoas que são iniciantes, que começaram a correr há pouco tempo. Então, são pessoas que correm maratona, geralmente, que já fazem provas de longa distância. Mas, com certeza, com essa natureza, com essa beleza à beira da praia, é um diferencial e acaba sendo melhor de participar. Porque aguentar 81 quilômetros é preciso de muita resistência, muita preparação, né, Melissa? É, bastante preparo, bastante condicionamento, hidratação. Então, tem um preparo especial para fazer essa prova, mas eles estão acostumados e, com certeza, tem todo um suporte que o SESC prepara na questão de ambulâncias, de preparação de hidratação. Então, a gente tem toda uma preocupação para que a prova transcorra da melhor forma possível. E onde será a largada? A largada é lá em Torres, na Praia Grande, né, que é a localização central de Torres. A partir das 6 horas da manhã, já tem atletas largando. Essa é uma das atividades, porque o SESC tem várias atividades em todo o litoral. Quais são as atividades, Melissa? Em especial, então, nós temos o projeto Estação Verão, que é um projeto que está na sua 11ª edição. Ele acontece em 8 praias do litoral gaúcho, sendo elas as praias de Pinhal, Cidreira, Tramandaí e Capão. E ainda no litoral sul, Cassino Laranjal e São Lourenço. Então, essas praias, nós estamos desde o dia 26 de dezembro, vamos até o dia 9 de março, né, prolongou um pouquinho pela questão do carnaval. Então, até o dia 9 de março, as pessoas estão convidadas a participar só de atividades de saúde, esporte, lazer, cultura. Então, tem um pouquinho de tudo para o pessoal participar. Quais são as atividades mais procuradas pelos veranistas? É, nós temos atividades que são clássicas, que a gente brinca, né? Que é a questão das aulas de ginástica, de dança, atividade para as crianças. Temos bibliotecas dentro dessas casas. Então, assim, a gente sempre diz que a preocupação é atender tanto a família como um todo, né? A criança, o adulto, o idoso. Então, assim, a ginástica, a dança na areia, então, é o carro-chefe, como a gente brinca, né? E essa atividade da dança, principalmente, quando a gente vai para o litoral, a gente vê muitas pessoas fazendo as atividades na beira-mar. É, nós temos, assim, finais de semana, sábados à tarde, na sexta mesmo, que é o grande movimento, mas sábados à tarde, a gente chega a reunir 200 pessoas à beira da praia, fazendo um aulão de dança, né? Mas temos outras atividades. A gente tem um grande compromisso, que é a cada ano, ao longo desses 11 anos, na verdade, sempre trazer novidades. Então, em especial, esse ano, o que nós temos de novidade que as pessoas podem curtir em qualquer uma dessas praias? Algumas atividades ligadas ao meio ambiente, como um grande destaque, que é a oficina de ecossurf. A gente tem oficinas, pessoas preparadas, que fazem pranchas de surf com garrafa pet. É uma atividade bastante diferenciada, que tem sido um sucesso. Quem quiser participar, vai estar acontecendo amanhã, na Praia de Cidreira, então, às 10 horas da manhã e às 16 horas. Dá tempo de participar ainda, é só chegar na Casa de Estação Verão. Temos também atividades na área de ginástica, com a questão do circuito fitness, que é um circuito de atividade física, treinamento suspenso. Em Tramandaí, nós temos o Aerobox, que é uma atividade diferenciada também, que a gente prepara. E uma outra novidade que a gente trouxe esse ano, que é um projeto que o Sesc lançou no mês de agosto de 2013, que é a nossa unidade móvel de recriação e cultura, que é a Recrearte. É um caminhão que tem um palco, a gente abre a lateral, se transforma num grande palco, está itinerando nas praias. Então, ali naquele palco tem teatro, tem dança, tem música, exibição de cinema à noite. Além das atividades de recriação, com brinquedos infláveis, espaço kids. Então, é uma grande festa que a gente realiza, assim, na atividade de esporte, lazer, enfim, como a gente colocou. Mas preparando para aquelas pessoas que querem um grande agito, como as aulas de dança, botar o pé na areia, como a gente sempre fala. Mas tem aquelas pessoas que simplesmente querem ir lá, pegar um livro, pegar um jornal, pegar uma revista, ficar lendo conosco lá num espaço legal. Acaba se transformando, e isso a gente percebeu ao longo do tempo, o ponte de cada praia. E é isso que o Sesc quer, né? E, Melissa, quem pode, na verdade, participar? É aberto para toda a família as atividades. Isso, é aberto a todas as pessoas. São totalmente gratuitas as atividades, não tem cobrança, enfim. Então, as pessoas podem vir de domingo a domingo, das 8 horas da manhã até as 19 horas, até o dia 9 de março, pode vir participar conosco. E no interior, em Balneários, o Sesc também tem atividades? Tem. As nossas unidades operacionais estão realizando uma série de atividades. Um dos grandes eventos que a gente tem, que está sendo realizadas as etapas classificatórias, do Circuito Verão Sesc de Esportes, que são atividades, modalidades esportivas de areia, como futebol, futebol, handbeat, basquete de areia. Todas as unidades do Sesc estão realizando as etapas classificatórias. Depois, tem uma grande final no mês de março, nos dias 15 e 16. Então, é só procurar qualquer unidade do Sesc, pedir informação, que tem alguma coisa pertinho acontecendo. Ok, muito obrigado, Melissa Stoffel. Então, quem quer aproveitar o verão com saúde, curtindo, com cultura também, procure as unidades do Sesc, que vai ter muitas atrações. E agora, a gente volta com a Mariana, que tem mais notícias, mais informações aqui para a gente. Isso mesmo, Carlos. É importante a gente se preocupar com a saúde ao longo do ano todo. Mas, no litoral, a gente está de férias, às vezes a gente relaxa e esquece um pouco dos cuidados com a saúde e com o corpo. E é para conversar justamente sobre isso, sobre a saúde, que eu estou recebendo hoje aqui, o titular da 18ª Coordenadoria da Saúde, que é o Luiz Genaro Fígoli. Muito boa tarde, Luiz. Qual a estrutura da rede de saúde aqui no litoral gaúcho e como as pessoas podem recorrer a um atendimento de saúde? Boa tarde, Mari. É um prazer estar contigo aqui. Na verdade, a saúde pública do Estado, junto com a saúde dos municípios, se preparam o ano todo para receber esse contingente de pessoas que vêm ao litoral. Nós duplicamos, triplicamos, às vezes quadruplicamos o número de pessoas que vêm para cá. E nós temos uma estrutura hoje para atendimento da urgência e emergência, baseada em sete hospitais, que são Torres, Capão, Tramandaí, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Palmares e Mostardas, são sete hospitais, e 12 prontos de atendimento que trabalham 24 horas. Isso aproximadamente significa um atendimento de 3 mil pessoas por mês nesse conjunto, nesse complexo de atendimento da urgência e emergência. Além da urgência e emergência, nós temos toda uma estrutura de vigilância em saúde, para que possamos trabalhar também com a prevenção e a promoção da saúde, não apenas com o atendimento da pessoa que, enfim, vai procurar o sistema porque está doente ou porque se sente doente. A gente sabe que no verão, Luiz, a população do litoral aumenta. E como é que esses hospitais e essa rede se preparam para receber toda essa população? Bom, há um aumento significativo de recursos que o Estado, inclusive, repassa para os hospitais e aos prontos atendimentos. Esse ano é em torno de 10 milhões e 600 mil reais que o Estado está repassando para os municípios e os hospitais. E há um aumento na parte da tecnologia também. São contratados novos profissionais, enfermeiros, técnicos, médicos, para fazer frente a esta demanda que cresce duas, três ou quatro vezes. E quer dizer, para quem quiser procurar o atendimento 24 horas, tiver alguma emergência, em todos os principais polos existem esse atendimento? Existem esses hospitais, que eu me referi há pouco, e nós temos os prontos atendimentos, que ficam em Torres Arroio do Sal, Terra de Areia, Capão, Xangrilá. Capão, inclusive, tem dois, tem Capão Novo e Capão Centro. Nós temos também em Tramandaí, nós temos em Cidreira, Pinhal, Palmares do Sul, Mostardas e Osório, em Atlântida Sul. E vocês estão agora também com uma campanha de prevenção contra as DSTs e a AIDS? São duas campanhas fortes que nós temos. A campanha do DST e a AIDS e também o controle da dengue, que é um problema muito grande no verão, e que nós pedimos, inclusive, para a comunidade nos ajudar com a prevenção disso, evitando águas paradas, porque a dengue está instalada próximo do litoral e é muito fácil que ela possa vir se instalar aqui na nossa região. Então, esse trabalho da dengue, aumentando a capacidade de visitas, de comunicação com a população, é o que nós temos feito durante o verão. E vocês estão visitando as casas, fazendo orientação a toda a população? O governo do estado repassa para os municípios recursos para que ele aumente a sua estrutura de visitação e é feito realmente uma visitação mais efetiva durante o verão, mas com maior contingente de pessoas, justamente para evitar que nós tenhamos o problema da dengue. E quantas doenças sexualmente transmissíveis? Quais as ações que vocês estão realizando? Nós temos uma barraca que é itinerante, que faz orientações à população, ao veranista, e, fora isso, nós repassamos aos municípios também uma estrutura para poder fazer frente a esse trabalho com a distribuição de preservativos e com a atuação, principalmente, em locais de grande circulação humana, como, por exemplo, vai acontecer no planeta Atlântida. Então, nós sempre estamos presentes nesses eventos. Tá certo. Muito obrigada, Luiz Genaro, pelas suas informações. E agora eu passo a palavra ao meu colega Carlos Machado. Obrigado, Mariana. E esse Cidadania Especial, direto aqui da casa da TVE e da FM Cultura, em Capão da Canoa, no Litoral Norte, fica por aqui. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Tenham todos um ótimo final de semana e nós voltamos na segunda-feira. Até lá! Tchau!